Música La 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 No 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 La 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 Vem o boom das Dark Gomes O mundo inteiro ficou surpreso Até colarinhos brancos viram desemprego Não somos livres, privacidade condicionada Fico confortável como rico no Big Prada Mas isso até dá uma certa luz lá no escuro A babacuda da criança eu já fico mais seguro Dava pra usar o roaming pra fazer batota Sem me preocupar se ela ou ela fez fofoca Pois se eu te ver em Maputo, 923 toca Se eu te ver no Rio, 923 toca Mas ela viu na TV, quero viva 3G Agora quando liga também quer te ver em 3D Tá girado contra a máquina, acabaram-se os teus filmes Tá graças a Deus, eu sou uma espada de dois gumes É sempre o último a saber se ela faz também Ok, tens toda a certeza que ela não faz também O dinheiro tá compacto, graças a integração do chip Em Paris paguei canapês com meu cartão do Big Vê se só o meu iPhone é fora de série O mundo tá perdido com os GPS no Blackberry Estes são os nossos dias Homem versus máquina Devemos estar loucos Devemos estar loucos Estes são os nossos dias Homem versus máquina Devemos estar loucos Devemos estar loucos O homem estudou demais, inventou computador Agora máquinas falam, o homem tá a perder valor O sistema é Salazar, traz voz de ditador Ser formado não é igual a ter futuro promissor O desemprego aumenta, os números são assustadores Em vez de homem queremos máquinas Tem mais funções, perdemos postes de trabalho Somos postes pro caralho E ninguém suficientemente forte pro avacalho Quero ver quando inventarem também maridos robôs Que fazem sexo a toda hora e cozinham pratos bons Que não bebem, não fumam E chegam a casa cedo Aí vocês vão ter maridos a irem por desemprego Nas colas puto já não fazem contas de cabeça Porque as máquinas de calcular lhes roubam paciência E quanto ao desporto, só se for pro agilution Homem versus máquina Queremos ser loucos Esses são os nossos dias Homem versus máquina Devemos estar loucos Devemos estar loucos Esses são os nossos dias Homem versus máquina Devemos estar loucos Devemos estar loucos Devemos estar loucos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.